Fala rapaziada, beleza? Antes de começar o vídeo, eu pedi pra vocês darem o like aí no vídeo O vídeo ficou muito show, cara Então já deixa o dedão no like aí pra poder ajudar na divulgação A segunda coisa Eu fiz a participação de uma gravação no canal Old Bob O link do canal dele vai estar na descrição Que é a minha visão, que vocês vão ver aqui agora Se você quiser ver a visão dele, vai estar no canal dele também E a terceira coisa é essa favela aqui, cara Se você quiser testar essa favela, ela tá de graça Ela tá na fase beta E o link pra você poder baixar e testar no seu GTA Ela tá na descrição do vídeo, beleza? Não se esquece de dar o like E assiste o vídeo aí Valeu, falou! E quem fala com vocês é o Bob Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Ativa o sininho e deixa aquele like pra tá fortalecendo aí o canal Quem tá chegando agora, não esquece Vai lá, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo no canal Lá na descrição vai ter a rapaziada que tá me ajudando aqui na gravação Passa no canal de quem tem canal Vai lá no último vídeo Coloca lá, vim pelo Old Bob Deixa o like lá no canal da galera, demorou? E compartilha esse vídeo e não esquece, pessoal Eu não vou fazer mais lives As minhas lives estão sendo feitas na Twitch TV Que a da Twitch vai tá aí embaixo na descrição do vídeo, demorou? Então, conto com todos vocês lá na Twitch TV O que a gente vai fazer hoje, pessoal? A gente vai fazer uma escolta A gente vai tá fazendo o transporte de um preso A gente vai tá levando ele pra segurança de... Pro presídio de segurança máxima Eu vou encontrar com a equipe aqui embaixo A gente vai tá pegando esse meliante Vai tá levando ele pro presídio Ele é um preso de alta periculosidade aí Vamos tá fazendo um comboio com a nossa viatura de Rotam Vamos ver se vai dar tudo certo no nosso transporte Até a penitenciária mais próxima aqui Tô chegando aqui no subsolo Já vê se a equipe já tá aqui Já tá tudo bem posicionado aqui E aí, pessoal? Bom dia, senhores Bom dia, bom dia Bom dia Tudo certo aí com a operação? Tudo tranquilo E o meliante já tá algemado aí? Já tá algemado aí pra segurança de todos Tá maciado também, senhor E aí, engraçadinho, como é que é? Tranquilão? Tô, tranquilo, bonito Beleza Beleza? Você tá mais calmo? Eu tô, tô, é Só queria mijar, mas tudo bem Eu mijo lá depois Você vai mijar no seu quarto novo Vambora, sai aí, pega descendo aí, vai Ó, qual lado aqui? Direita? Só esquerda Pode acompanhar o pessoal aí, quebra a esquerda aí Eita, porra, bate... Ô, cuidado aí, tá batendo na minha cara aqui, irmão Pode passar aí, guerreiro Pode passar aí, vagabundo Cala a boca aí Não vai aderir pra esse verme não, hein É ele, eu vou pegar o doce de leite Fica porra Ó, meu irmão, você tá pra ficar devagarzinho assim, cara? Acho que ele gostou do doce de leite, hein? Eu tô com a perna machucada Vocês me deram um tiro ontem, cara Quando vocês me prenderam Vocês não lembram, não? Você tava fazendo o que? Rapaz... Você tava rezando, né? É Beleza Vamos aí Esperar a gente sair aqui Já vou passar o rádio pro Copom Falar que a gente vai iniciar o nosso patrulhamento Pode seguir pra esquerda aí, engraçadinho E aí, pessoal Atividade, hein? Cuidado aí, cuidado aí Já tá amanhecendo aqui, pessoal São cinco e meia da manhã Resolveu fazer O transporte dele durante a madrugada mais cedo Pra gente não ter nenhum problema Rapaz, teve um segurança nosso aí Que bebeu bastante É, isso aí já Um dia contado aqui no nosso batalhão Escalcólatra aí, deixa ele Perdeu o emprego, né? Bebeu muito Deixa ele Eu vou igual Vou nessa limusine aqui Vamos fazer o seguinte Entra aí Pode colocar o preso aí Entra aí atrás Abre aqui a porta pra mim Que eu tô com algemado Por favor Muito obrigado, meu É um bom dia Só tinha que fechar a porta, né? Eu tô algemado, cara Se vira, meu irmão Na hora de assaltar Você não consegue, rapaz Vamos lá Vou entrar na minha viatura aqui O preso já tá aí Vamos iniciar nosso Nos transporte Tem uma pastilha de meta aí Não, ó Passar o rádio pro Copom aqui Quer ter, Copom? Quer ter possível Unidade de Rotam Iniciando transferência Operação 446 QSL, unidade Disponha da rede QSL Aí, pessoal Bora aí, ó Pode iniciar o patrulhamento aí Vambora Nossa transferência aí Vambora Pessoal Vamos iniciar a nossa Transferência aqui De Rotam A gente vai seguir Pro presídio Segurança máxima Aqui próximo A gente não vai ter Nenhum BO Durante o nosso Percurso Opa Leva acidente aí Vai rolar ele Bora Tranquilo, tranquilo A gente quer a pena Esse arrombado aí Olha o cuvado aí Pô, meu irmão Toma cuidado aí Rapá Pra não bater o bagulho aí Tá me machucando Tá pequenininho aí Trás Pô, pequenininho Pode quebrar direito aí A gente vai fazer a transferência A gente vai fazer a transferência desse preso aqui, pessoal Quando a gente encerrar a operação A gente tem mais uma transferência Pra estar fazendo hoje ainda Tem um veículo ali na frente Atenção aí, ó Zona de favela, pessoal Zona de favela Ó, o veículo ali na frente parado, hein Faz um porte aqui, ó Tá atravessado na rua Tem um cam... Tem um APB aí, tá abandonado aqui, ó Parei, parei Vou ver o que que é isso aí, cara Olha a frente no meio da rua ali, ó Ó, que você, que você, que você Desce aí, desce aí Deixa eu, deixa eu, deixa eu Pega a cobertura aí, pega a cobertura Tá cheio de gente ali do lado, ali, ó Bora, vambora, vambora Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, velho? Que porra é essa? Lá do lado, lá do que é, lá do que é, lá do que é, lá do que é? Meu Deus Tem vários, tem vários, hein Meu Deus, socorro, velho Vambora, vambora, vambora Cuidado, cuidado Nossa senhora O blindado foi atingido, hein Vambora, vambora Vambora, proteção aí, pessoal Tô tomando tiro, tô tomando tiro Meu Deus do céu, velho O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu não tenho mais visão, não tenho mais visão Eles tão no morro, eles tão no morro Eles tão lá em cima, não morro, eles tão no morro Cuidado com os ventos na rodovia e na BR Esse cara saiu desse carro Meu Deus Deixa o cara dentro do blindado, ele tá protegido no blindado Lá do lado esquerdo, lá na rodovia, lá tem mais, ó Lá lá em cima, lá em cima Lá lá no morro Ó, tem um ali na frente, tem um ali na frente Meu Deus do céu Consegui, consegui abater Consegui abater Eu vou pegar a curva no carro de vocês Porque eu não tenho mais visão não, né? Não blindado, não blindado Dá curva lá, eles tão descendo Deixa ele lá, deixa ele lá Deixa ele lá, deixa ele lá 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 Eu no meio da rua, ó Fica com atenção aí, ó Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado dos NPC aí Meu Deus Meu Deus Tem muita gente, muita gente Meu Deus do céu Que atentou, porra? Caramba, você com o Uninorgue Solicito reforço aqui na BR-153 Feito a favela aqui, ó O blindado Nossa transferência aqui O pessoal foi atingido aqui, TSL Caciano, Uninorgue não volou no pior A pretenda que vai sonora, TSL TSL, pessoal Eu chamei reforço aí, ó Vamos dar com atenção aí, ó Ó, tem mais, tem mais, hein Tem mais pessoas ali pro lado direito, hein Lá direito da favela, hein Tô vendo que faz tom aqui, Capitão Tô vendo que faz tom aqui Meu Deus do céu Lá na frente lá, tem mais gente lá, ó Cadê, 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 cadê Bora, velho, bora, velho Mata esses caras aí, me tira daqui, velho Vambora, vambora Eu entro na viatura, vambora Eu entro na viatura, vambora Entendo, entendo Bora, bora, bora Rápido, rápido, rápido Ó, o milhante tá aqui dentro ainda Bora, mano, bora, mano Me tira daqui, velho Eu lá quero fugir em meio do tiroteiro Eu sou maluca Vai, vai, vaza, 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 vaza Segue aí, segue aí Luminete na boa ali, ó Vaza, vaza, vaza A gata não chegou, a polícia militar chegou Vem, bora, vem, bora Tá no pé, dá no pé Polícia chegou, a polícia chegou Tomando tiro, tô tomando tiro Furaram o pneu, furaram o meu pneu aqui Segue, segue, segue Furaram o pneu, vai, vai, vai Bora, 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 bora Segue pro presídio Senta o pé, senta o pé, velho Vamos arrumar, vamos rápido Vambora, vambora, vambora Cuidado, cuidado, viatura aí Cuidado aí, cuidado aí, polícia militar aqui, ó Vambora, vambora Já tá dando a contenção Passa, passa pra frente, passa pra frente, número 1 Vambora, vambora, vambora Segue aí Tá todo mundo bem aí, pessoal É, mais ou menos, tô sem porta e sem pneu Mas dá pra ir, dá pra chegar lá Tem nada não, tem nada não Chegar lá no presídio a gente vê isso aí, vambora Meu Deus do céu Vambora, vambora, vambora Tem um malucão aqui atirando em mim Que eu acho que tá aqui Cuidado aí Segue pro presídio, segue pro presídio Fica na contenção Opa, opa, tem um carro aqui, tem um carro aqui Esse carro aí, velho Pelo amor de Deus Esse carro branco aí, no carro branco aí, ó Já era, já era, já era Já cago o bomba, hein Vambora, vambora Tem mais uma viatura vindo aí atrás aí de rotão, ó Vambora Leva pro presídio logo, velho, pelo amor de Deus Passa na frente, hein, viatura Passa na frente, aí, passa na frente Pode vir, pode vir Vambora, vambora Vai lá, vai lá, vai lá Passa, passa, passa Caraca, eu sabia que ia dar B1 Passa aí, passa aí É, esse cara aí é muito... Tá vendo aí, cara? É pra gente ter vindo com mais reforço, cara É muito difícil passar ali entre a favela Não saiu de frente aí Tentaram te resgatar, mas não deu certo o plano não, seu amor Você tá maluco, velho? Vou mandar o cara me resgatar atirando em mim Você tá doido, né? Ah, mas todo mundo sabe que esse carro aí é blindado, rapaz Acho que engana aqui, hein Segue o 01 aí, hein, segue o 01 pra gente poder entrar no presídio, hein Bora, vambora Gato, eu tô só cá, velho Quebra, quebra a esquerda aí, quebra a esquerda Bora, tamo chegando Bora, vambora Eu cheguei pra gente no presídio, pessoal, pra eu sabotar a missão aqui, mas deu tudo certo aqui, conseguimos chegar com 3, ó Soldado estruando aqui, tá com o pneu da viatura furado Ali o pneu dianteiro Tá, sem a porta esquerda aqui A nossa outra viatura tá vindo aí atrás, já teve um problema Não é só você não, outra viatura tá vindo aí atrás também Chegamos, chegamos Vai, vai, vai Ai, pessoal, tamo chegando aqui, ó, no presídio Chegamos meia boca as viaturas, mas conseguimos chegar aqui, pessoal Pô, bom dia, capitão, bom dia, capitão Bom dia, bom dia Vamos encostar nas viaturas aí, pessoal, pode ir mais pra frente aí Ô, bom dia, bom dia Aqui os dação de casa, já conheço Bom dia, bom dia Devia chegar em casa É que enfim chegamos, você é louco Ai, zero, pode encostar as viaturas aí, antes do portão aí, boa Vamos esperar só o soldado vim aqui buscar o preso aqui Rapaz, olha só aquela, rapaz, que viatura bichada, hein, meu Daqui é direto pro ferro, velho Olha o que que virou a viatura aqui, mano, vai vendo Rapaz do céu Vai, desce esse nó aí, desce esse verme aí Abre a porta aqui pra mim, por favor, cara Lembra que eu falei que eu precisava mijar, eu não preciso mais não Depois desse negócio aí, meu Deus do céu Cadê? Manda esse vagabundo descer dessa porra Ô, 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 eu conheço melhor que vocês Tem que destravar lá dentro, lá Cuidado, aê, nóia Bom dia, senhor, tudo bem? Tudo ok, tudo ok, com vocês? É, mais ou menos, olha como é que tá as viaturas aí, ó A gente teve um probleminha no caminho O pessoal tentou reabratar o... Aonde que é que eu vou? Positivo, positivo A gente tava esperando essa transferência aí já faz um tempo já A gente sabia que teria tava ocorrendo um problema Mas pode ficar tranquilo que a cela 420 já foi separada ali pra ele, tá certo? É, você pode dar uma atenção, pode dar uma atenção especial pra esse verme aí, tá? Pode ficar tranquilo que ele vai ser bem cuidado aqui dentro, tá? Vai, vai, você pode seguir o... E aí, o que que manda aí? Pode seguir o chefe da penitenciária aí, o diretor aí, parceiro Ó, que aqui você não faz graça aqui dentro não Vem aqui, meu querido Pode seguir aqui, por favor, viu? Vai lá, vai, segue ele aí, vambora Vai lá, seu verme, vai É, rapaz Vamos Se você me bater, eu não vou conseguir seguir ele não, rapaz Vai seguir ninguém não, vai andando, andando pra frente, vai Vai lá, mano, vai Andando pra frente Isso Tem gracinha Cheio de marra, que porra é essa, maluco? Quase morri Tá achando que tá onde, rapaz Pô, amor, leva esse verme daí Quase morri por causa desse vagabundo aí Cheio de marra, que porra é essa, mano? É isso Pode levar esse verme Tira a marra dele aqui no couro aqui no caceteiro Deixa ele Deixa ele levar lá, pessoal Vamos lá, vamos retornar aqui na nossa viatura aqui As viaturas estão aqui todas alvejadas Pessoal, o seguinte, ó O que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá encerrando esse episódio por aqui Porque a gente tá sem viatura A gente vai ter que dar uma Chamar um suporte pra tá Arrumar as viaturas Porque a gente tá só em uma viatura A equipe vai comigo A gente vai deixar os blindados Pode entrar aqui na viatura comigo aqui, pessoal Vamos retornar nessa viatura aqui, ó Meu carro já era, né? Acho que vai ter que levar o carro velho já, cara Vamos deixar as viaturas aí Vamos retornar pro batalhão Essa aqui A gente manda o pessoal vir buscar Galera, o seguinte Vou tá encerrando esse episódio por aqui, demorou? Pra quem tá curtindo essa série aí GTA V Vida Policial Online Já cola aquele dedão no like Compartilha esse vídeo, demorou? O próximo vídeo vai vir insano também, demorou? Então, muito obrigado Valeu e até o próximo vídeo